Agora é lei, mais uma proposta do vereador Permínio Monteiro em prol da causa animal foi sancionada e publicada no diário oficial no dia 8 de abril, se trata do Ambulatório Veterinário Móvel de Campinas. Esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara e sancionado pelo prefeito é um projeto de 2019, desde o primeiro mandato e hoje é uma realidade na cidade de Campinas, o Ambulatório Veterinário Móvel, onde vai fazer os atendimentos gratuito pela prefeitura com dois ônibus circulando a cidade em bairros periféricos, onde as pessoas não têm condições de pagar uma consulta preventiva, fazer uma vermifugação com o seu animal, com o cachorro ou gato e fazer ali aquela consulta preventiva. Isso daí traz um benefício muito grande, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta veterinária. Então hoje é uma realidade na cidade de Campinas, a primeira cidade do país a ter um Ambulatório Veterinário Móvel e é uma grande conquista para a causa animal. Estou sempre elaborando projetos de lei que favorecem a questão animal, a proteção animal, a crueldade animal, a conscientização e o projeto vem num mês muito importante, onde é o Abril Laranja, e o Abril Laranja é uma campanha de conscientização para a proteção animal, contra a crueldade e os maus tratos. A expectativa é que cerca de 26 mil atendimentos por ano possam ser feitos pelo Ambulatório, em cuja implantação serão investidos 2 milhões de reais. Segundo antecipou a prefeitura, dois microônibus serão adaptados para finalidades médicas veterinárias e percorrerão, simultaneamente, diversas regiões da cidade, permanecendo alguns dias em cada região do município. Permínio se mostrou muito satisfeito com a aprovação da lei. Fico feliz por ter feito ela de acordo com a lei, dentro da legalidade, e hoje ela se torna fato. De fato e de direito, a população tem esse direito, vai poder usufruir desse trabalho gratuito, gratuito, queria deixar bem claro aqui, é gratuito pela prefeitura, que vai atender toda a população de Campinas. Então, com certeza, a gente vai estar acompanhando, fiscalizando o Poder Executivo, que é a nossa prerrogativa, como vereador, fiscalizar o Poder Executivo. Estarei fiscalizando sempre esses ônibus, onde vai estar, os ambulatórios, como está atendendo a população, se está atendendo aquela quantia X de consultas que foi feita dentro do contrato. Então, em breve, será feita a licitação e estará em funcionamento, aqui na cidade de Campinas, o Ambulatório Veterinário Móvel, que é uma grande conquista para toda a população que tem os seus animais ali e precisam de ajuda. E hoje é uma realidade, como autor desse projeto de lei, fico muito feliz em estar atendendo a população com o nosso segundo mandato e fazendo leis importantes, principalmente na causa animal. A programação será definida pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que será o responsável pela operação do ambulatório. O Conselho Regional de Medicina Veterinária também vai colaborar com essas definições. Na realidade, ele vai funcionar em vários bairros, até porque ele tira aquela característica de um hospital veterinário. O hospital veterinário ficaria somente em um lugar e seria centralizado ali. Então, às vezes, a população, principalmente a mais carente, as pessoas que não têm condições, para ela sair de um lado da cidade, para ir até o veterinário, fica difícil. Então, agora, inverteu os fatores. O ônibus ambulatório veterinário móvel vai até a periferia, vai até o bairro da pessoa, vai circular em todos os bairros da cidade. Será feito, sim, um cronograma de atendimento, através de pedidos da população, até porque é muito mais fácil o ônibus ir até o local. Sendo assim, vai ser distribuído através de logística na cidade, mas eu posso adiantar que o contrato de licitação está para ser feito com 26 mil atendimentos no ano. Então, durante o ano, 26 mil atendimentos serão feitos em toda a cidade de Campinas. Quero frisar muito bem, ambulatório veterinário móvel, totalmente gratuito para a população de Campinas. Em breve estará em funcionamento. Além de consulta e primeiros cuidados, o ambulatório oferecerá orientação sobre cuidados básicos com os animais, tratamentos preventivos, medicamentos e até procedimentos simples. Os tutores terão o direito a trazer o PET para um retorno no serviço. Cada veículo contará com três consultórios. A equipe será formada por um recepcionista e três médicos veterinários. Posteriormente, serão agregados outros serviços, como vacinação e também microchipagem.